Um amor que é firmado na rocha através da coragem de olhar um para o outro, de olhar nos olhos. Ela nem sempre vai estar arrumadinha assim. De manhã, quando se acordar, olha do lado. Nossa! Entendeste? Ele também, né? Cabelo todo arrumadinho, enfim, né? Mas o Padre brinca e fala com muito carinho isto. Porque é no dia a dia que este pilar vai se firmar. É no dia a dia que um vai buscar no outro a coragem para suportar as agruras da vida, as dificuldades. É no dia a dia que um vai buscar no outro a paciência, o perdão, o diálogo, a oração. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, junta todo mundo aí atrás, junta todo mundo aí Aí, beleza Agora a animação, né Rafa? Pessoal, junta todo mundo aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.